Amores da Caves, tô falando mais tempo que eu tô dando provador, tá? Vou começar mais um vídeo de lançamentos aqui pra vocês na Renner, tá? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e conta pra mim qual foi o look que vocês mais gostaram. Compartilha com as amigas, né? Vem que tem muita coisa dentro da gente. E vocês sem nada, né? Deus teza, vem comigo, vem. Vamos começar com essa blusa maravilhosa, só que eu peguei ela num tamanho maior, peguei no M. Tinha que ser um P pra ficar bem justo ali na cintura, ficar legal, do jeito que eu tô mostrando agora. Mas ela é maravilhosa, num tecido que tem linho na composição, nessa cor linda. Coloquei com esta calça maravilhosa, uma Boyfriends. Que tá R$119,90. Tem esses Destroids. Essa cor meio manchada, né? Achei ela linda. Foi no tamanho 38. A blusa também é R$119,90 com essa manga morcego. Gente, eu amei essa blusa, amei muito. Só que ela tá larga em mim, né? Mas aí tem esse decote em V. Aí a parte de trás dela tem essa amarração, né? Que tá frouxa. Ela tá frouxa. Porque ela também tá largona em mim. Mas ela é muito bonita. Ela no tamanho certo, ela deve vestir muito bem. E ela realça, né? Nosso rosto, essa cor. Deixa a gente com cara de viva. Deixa a gente com cara de viva. Eu amei. Tô amando essas cores. Olha, tô mostrando pra vocês aí o tecido aí de perto, ó. As preguinhas. Ai, agora eu peguei um conjunto que tem, que é verde água. Mas só tinha uma peça de cada e as duas eram M. Então ficaram grandes em mim. É nesse tom verde água, gente. Muito lindo isso aí, gente. Essa blusa tava R$79,90. E a calça, não me lembro se é R$139,90 ou R$159,90. Muito lindo. Olha só. Que coisa mais linda esse cinto. Eu amei. Amei muito, gente. Só que a calça tá grande em mim também, né? Olha só. Eu amei muito. Olha só o detalhe da perna dela, gente. Muito maravilhoso. Muito. Ela no tamanho certo também fica maravilhoso. Ih, gente. Eu tô de olho em várias coisas aí na Renner. Olha aí. Dá pra botar sutiã. Eu gosto porque dá pra botar sutiã, ó. E a blusa tá larga em mim. Mas ela é muito linda. Você, a pessoa bronzeada, vai ficar maravilhoso. Aí eu tô mostrando o tamanho da blusa, que é uma blusa grande. Dá pra usar com outras peças, né? O legal do conjunto é isso. Dá pra usar junto, que dá com um look monocromático. Aí, tô mostrando que tava sem preço. Mas aí eu fui perguntar, é R$79,90 essa blusa. Gente, o que eu tô apaixonada e sonhando com este macacão, vocês não têm noção. Só que eu peguei ele no tamanho PP, porque eu fico bloqueada, né? Quando eu tô na loja, que eu fico, assim, alucinada quando eu gosto de uma coisa. Foi esse macacão. Eu pensei que tivesse pego o P, mas eu peguei o PP. O PP foi assim, entrou em mim, abutou e tal, mas teria que ser o P, pra ser mais sofisticado, né? Tá muito justo aí no quadril. Gente, ele é muito lindo, esse tom de verde. Eu tô necessitando de uma coisa verde. É ele, aquele vestido que tá ali atrás. Eu vou ter que comprar esse vestido, esse macacão. Gente, se vocês verem esse negócio na promoção, vocês mandam um direct pra mim. Olha lá, eu passando mal. Ah, eu passo mal. É R$139,90, gente. É um espetáculo da Marfino. Eu amo a Marfino. Amo real. Demais, demais. R$139,90. Olha a parte de trás. Dá pra usar sutiã. Olha o decote dele. Tem cinto, esses botões que eu uso no botão. Vocês sabem disso. É muito lindo. Ai, corta. Agora esse macaquinho. Eu peguei tudo grande, gente. Ou era grande demais ou pequeno demais. Maluco. Isso aí eu peguei o M. É R$159,90. Mas é um macaquinho muito lindo. Lindo mesmo. A cor. Olha as pregas dele, ó. É que ele tá muito largo em mim. Tem a faixinha. Tem esses bolsinhos. Os botões. Esse decote. A manguinha dobrada. Gente, ele é muito, muito lindo. E um tecido gostoso, sabe? Olha, combinou muito com a minha mulha ali de palha. Só que a parte de cima ficou muito frouxa, né? Ai, não dá certo isso. Vou abaixar, vai aparecer tudo. Mas eu achei ele muito bonito. Muito mesmo. Olha a manguinha dele. Que coisa linda. Bem acabada. Gostei muito. R$159,00. Ai, a parte de trás. Ai, olha a cor dele. É um... Laranja. É um tom pastel. Que espetáculo. É da Marfino. Amo a Marfino. Marfino vai me falir. Com certeza. Mas aí eu tô abismada com esse... Ia falar sorvete. Eu tô tão doida. Esse vestido, gente. De tricô. Verde. Olha os botões dele. Todos encapados. Gente, esse vestido é a coisa mais linda do mundo. Me deu até vontade de comprar ele no preço cheio. Só que se puxasse um fio ia me matar. Ai. É muito lindo. Esse eu peguei no tamanho P. Olha a manguinha dele. A japonesa. Ai, que coisa mais linda. Peguei no tamanho P. Ele tá R$199,90. É um rim, né? É um rim. Mas é... Uma coisa linda. Olha que coisa linda. Não tá linda a minha barriga, né? Desculpada. Olha a parte de trás, ó. Lindo. Eu tô de sutiã, hein? Ó, dá pra ver agora, né? Mas dá direitinho. Eu amei esse vestido demais. Pena que a pobreza não deu. Queria muito. Olha aí. R$199,90, gente. Muito lindo. Ai, eu parti pra lese, né, gente? Vocês sabem que a lese vem com tudo no verão, né? Eu tô devendo até um vídeo de tendência pra vocês. Só que essa lese aí não é de algodão. Esse vestido não é de algodão. Ele é de poliéster. Eu gosto mais quando a peça é de algodão. Lese de algodão. Esse vestidinho é um vestidinho básico. Ele é fresco, né? Soltinho. Aí tem essa amarração aí no ombro. Esse decote quadrado. R$19,90. Tamanho M. Olha como é que as coisas mudam, né? O PP entrou em mim. Olha como é que a gente tem que experimentar. E esse aí é o M. Ele é fofinho. É da Blue Steel, né? A Blue Steel também é uma forma menor. Eu costumo pegar a M, sabe? Pra ficar mais direitinho no porco. Olha a parte de trás também é quadrada. É bonitinho. É bem verão, sabe? Tem muitas coisas lindas lá na Blue Steel. Principalmente Blue Steel e Marfino. Estão arrasando o coração. Esse aí é de viscose. É um espetáculo esse vestido, gente. Olha a marcação do peito. Tem elástico ali no ombro, ali pro braço. É uma manguinha bufante. Tecido maravilhoso. Tem outro elástico. Maravilhoso. Olha essa estampa, gente. Uma Havaiana com os coqueiros. Me sentindo Havaí. Ai, lindo. Tem esse babadinho. Bem fresquinho. Bem enjoaçante. Olha, eu tô encantada, gente, com esse vestido. Amei real e oficial. Esse do lado aí também, do macaquinho, gente. Não vou ter. Tá vendo? Só nesse vídeo eu queria tudo. Tudo. Se eu pudesse, eu comprava tudo. Olha só que decote de coração lindo, né? Essas cores real. Ali tem que amarrar, só que eu não conseguia. Ficou frouxo. A parte de trás dá pra amarrar. Eu acho que daria até pra tampar ali o sutiã. Porque ficou frouxo. E tem um zíperzinho ali embaixo. Mas ele é bem, bem bonito e bem fresquinho. Tecido muito bom. Muito bom mesmo. R$ 139,90. Da Blue Steel. Peguei tamanho M. Agora esse aí, gente. Eu fiquei... Olha lá. Tô fazendo assim que eu tô muito, muito, muito afim dele. Muito afim desse vestido do macaquinho, gente. Preto, redondo, decote, uma manguinha. É aquele vestido assim, tá com pressa. Tu bota ele, ele é soltinho. Gente, ele é muito lindo esse vestido. Agora eu tô vendo aqui. Deu vontade de voltar na Renner e passar o cartão pra 60 dias, né? Vocês estão sabendo, né? Pra 60 dias. Até acho que final de novembro. Ai, eu vou ficar louca, gente. Esse vestido é um espetáculo. Olha a parte de trás. Também dá pra usar um sutiã. Amei, ó. Fundinho preto com esses poazinhos, esse macaquinho, hein? Ai, gente. Pelo amor de Deus. Queria tanto ele aqui no meu armário. Ah, esse aí é uma camiseta básica de um tecido bem gostoso, tá? Baratinho, ó. Vinte e nove e noventa. Os basiquinhos que a gente precisa ter, ó. Ela não é muito comprida, mas dá pra botar ali por dentro, ó. Tem a dela de várias cores. Eu peguei a branquinha pra poder sobressair aí nessa calça. Essa calça é de viscose. Aí ela tem esse xadrez grid com elástico aí nas partes de trás. Na frente é uma palazinha. Aí tem coloridinho com essa estampa. Gente, olha. Eu achei essa estampa também um espetáculo. Achei uma calça bem, bem linda. Olha que coisa linda esse coqueiro com essas listras coloridas. Espetáculo com esse bicho aí. Esse é tucano. Será que é isso aí? Eu sei que amei. Um botão. Amei. Amei muito, gente. Estou amando tudo. Minha mãe fala que eu namoro tudo da Renner. Aí ela fica rindo da minha cara. Mas é verdade. Eu fico, ai, mãe, estou amando isso. Ela, para, Patrícia. Para nada. Eu quero tudo pra mim. Tudo pra mim. Olha só. Tem elástico atrás, gente. Como eu queria. Ai, muito lindo. Queria muito esse. Também. O que vocês acharam? Contem aqui para mim qual foi o look que vocês mais gostaram, gente. Esse foi mais um vídeo de lançamento aqui da Renner. E eu quero que vocês me falem qual vocês mais gostaram. Tá bom? Até o próximo. Tchau. 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 E aí